Não, peraí, não é assim. O Primeira Opção, ele tem uma política de cotas de bolsas. Não é uma pessoa chegar aqui e falar Ô, o Livramento me dá uma bolsa, viu? Tem que ter um coeficiente de aproveitamento escolar, entendeu? Pra dar um destaque na hora que passar no vestibular. Então, mas a Cris é uma ótima aluna, né? É, mas não chega a ser excelente como o Vitor, né? E a Nanda, né, sempre foi meia bomba, né? Mas, Livramento, a família dela está sofrendo tanto, sabe? O Antônio está desempregado, tentando achar algum trabalho, pelo menos. A Nanda está internada, sei lá se ela vai sair da clínica. Ah, Bernardo, assunto chato mesmo, hein? Livramento, o Antônio é um baita cara bacana, sabe? O cara do bem, honesto, criou as filhas sem a mãe, sabe? Bernardo, agora você está me deixando culpado. Ah, o Livramento, eu já sei, já sei, ó. Tive uma luz. Aproveita, pega essa culpa toda que você está agora, no momento, e dá a bolsa para as duas, ó, que simples. Que tal? Falou, tá dado. Ah, só me te dou um beijo agora, Livramento, porque na minha praia, tá bom? Agora eu vou avisar elas rapidinho, nossa, obrigado, tá bom? Tchau. Menina, eu não vou poder ensaiar hoje, não, sabe? A Linda ligou e falou que eu tenho que ir lá pra agência agora. Você não vai nem almoçar, Tati? Não, querida, a Linda me botou de dieta. Eu não tomei nem café e nem vou almoçar. Tati, você sabe que isso é perigoso, né? Porque essa não é a maneira mais saudável de emagrecer. É, a Juju tem razão. É, mas é assim que a Linda emagrece as contratadas dela. Não, e além disso, ela ainda me obrigou a botar silicone, afinar os lábios e tirar uma costela. Que isso? Que isso? Essa mulher é louca. É, mas manda quem pode e obedece quem tem juízo. E eu, queridas, graças a Deus, tenho muito juízo, né? Além do que eu também não quero aquela raiz de meu contrato, sabe? Shhh, shhh, shhh. Shhh, shhh, shhh. É, claro, né? Gente, eu tô indo pra agência, valeu. Ô, Tati, Tati, eu fiquei sabendo aí da história que contaram sobre a tal da Linda Glitter, né? Glitter. Isso, isso, Glitter. Ô, parabéns aí. Obrigada. Aqui, aqui, sabe, eu sempre quis conhecer assim uma agência de modelo e tal. Será se eu pude ir com você? Claro que não, né, meu querido, não viaja. Por favor, vai, Tati, por favor, cara. É só pra eu conhecer, nada demais. Meu queridinho, não é brincadeira, é trabalho, tá? Eu sei, eu sei, Tati, olha, eu juro, eu juro que eu não vou te atrapalhar. Juro. Ô, Tati, leva o menino, não custa nada. Tá bom. Tá bom, eu levo você semana sem alta. Ah, vamos logo, não vai, não, não vai, não vai. Caramba, filha, que isso, meu filho, você tava com a cabeça na lua, bateu em mim, machucou quase. Não tô com a cabeça na lua, não, Jota. Eu tô com a cabeça ali, ó. Caraca, é o maior beijão. É, beijão, né? Olha pra minha cara, vê se eu tô achando graça, Jota Pé. Mas, pô, foi mal aí, bimbo. Meu Deus do céu, parece que eu morri e tô no céu, gente, olha isso. É, eu que tô quase morrendo aqui. Aí é mesmo, Tati, você tá com uma cara, hein, menino? Você tá passando mal? Eu tô meio zonza, sabe? Acho que minha pressão é uma baixada, porque eu não como nada o dia inteiro, sabe? Ah, tá, entendi, entendi. Jesus, essa mulher existe mesmo, cara. Eu pensava que era tudo montagem, Tati, olha. O garoto, pelo amor de Deus, fica caladinho, tá? Não fala nada pra não me prejudicar, promete. Eu tô quieto, cara, eu tô olhando pra ela só. Então, olha, calado, tá? Porque você, sem falar nada, é um poeta. É? A língua tá vindo aí. Tá vindo? Tá. Nossa, nossa. Ah, até que enfim você chegou, hein, garota? Eu vim direto da escola. Depois nós vamos conversar sobre essa escola, porque eu tô achando que você vai ter que parar. Como assim? Newton, tira a foto. Tai, olha pra lente. Prontinho. Pra que isso? Ah, pra fazer um teste. Tô pensando em raspar completamente a sua cabeça, mas antes eu preciso ver se fica bom. Raspa o cabelo. Ah, meu Deus do céu, essa aí não se aguenta em pé. Tati, Tati. Tati, 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 Tati. Acorda, Tati. O que aconteceu com ela? Para tudo, para tudo, para tudo. Para tudo. Quem é essa beldade? Beldade? Onde, onde? Cadê a beldade? Cadê, moça? Peraí, é... O que que é beldade? Ah, Cris? Eu, eu, assim, posso conversar um minutinho com você? Pode. Então, depois do papo que a gente teve, eu fiquei pensando que, assim, nem você nem a Nanda, vocês não merecem sair da primeira opção, então eu resolvi ajudar. Não vai me dizer que você pediu para o seu pai pagar a nossa misericórdia? Não, 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 nada a ver com o meu pai, tá? Eu fui direto no livramento e ele topou, então quer dizer que ele vai dar uma bolsa de estudos para você e para a Nanda. Sério, Bernardo? Vocês não vão precisar sair da primeira opção. Ai, obrigada, obrigada, obrigada muito. A Nanda já tirei do meu caminho. Estou vendo que eu vou ter que tirar a Cristiana também. E aí